Aqui é um modelo de closet, é esse que não tem portas, eu pessoalmente não gosto, acho bem bonito, nada contra, mas eu acho que em poeira um pouco, pelo menos onde eu moro, não rola um closet sem porta. Eu estou organizando já um tempinho o closet do meu marido, mas com armários, com portas, porque realmente pega bastante poeira e eu prefiro evitar. E já vi também aqui no Youtube algumas amigas que optaram por este modelo de closet, que é o modelo típico, tradicional, eu sei, tudo à vista e que também tem esse problema de muita poeira. Uma coisa que para mim é fundamental em um closet é uma poltroninha, para calçar o sapato, vestir uma meia, enfim, uma poltrona não pode faltar em um closet. Por causa de uma poltrona, para quem não tem muito espaço, um puff também resolve bastante o problema. Uma coisa bem legal para ter no closet, principalmente um closet feminino, é um tapetinho, e esse aqui rosa pink. Aqui na IKEA custa apenas R$ 7,99, eu tenho ele, um outro tom de rosa, e realmente dá um charminho no quarto ou no closet. Esse aqui com certeza é o closet dos sonhos, apesar de ter aquele elemento que eu falei de não ter portas, mas enfim. E outra coisa bem legal para ter no closet são essas caixas organizadoras, como aqui por exemplo, luvas para colocar luvas, fulá, essas redondas para colocar bolsas ou simplesmente chapéu. Enfim, ali tem biquíni, tem malhas de academia, bem legal. E uma coisa que eu amo para um closet bem organizado, são esses cabides de madeira. Aqui também é bem legal para organizar os fulás. Uma coisa hiper, ultra essencial em um closet é o maravilhoso espelho que a gente se vê. Da cabeça aos pés, para ver se de verdade nosso look está perfeito. E uma sapateira, é ou não é muito útil dentro de um closet, principalmente um closet feminino. E quando ela tem luzes, olha só, melhor ainda para realçar a beleza aí dos nossos sapatos, ou seja, para quem gosta de ter vários sapatos, que realmente é a paixão da maioria das mulheres. Então, olha só, essa aqui, que legal. Eu organizei a minha sapateira com essas caixas. O pacote com três caixas custa R$ 9,99. Agora baixou, olha, está ali por R$ 7,99, mas vocês estão vendo que antes era R$ 9,99. Eu comprei na cor verde e fiz a minha sapateira, tanto a minha quanto a de meu marido. Eu acho bem legal, porque tem essa tela que entra a ventilação no sapato, sem contar que serve de visor para a gente ver o que tem dentro, né? Que sapato está lá dentro. E eu ainda etiquetei. Comprei essas etiquetas aqui na cor branca e coloquei o modelo do sapato e o nome. Ou seja, sapato Giovanna modelo tal, sapato Valentino modelo tal. Ficou hiper, ultra organizado. E os nossos amigos, quando chegam lá em casa, super amam. Ah, isso aqui é muito útil para conservar os nossos sapatos, ou seja, manter ali a modelagem do sapato. Eu lembro que alguns sapatos no Brasil, algumas lojas, já vêm com isso aqui dentro do sapato. Quando é um sapato assim de marca, melhor, enfim. Mas, para quando não vem ali dentro da caixa do sapato, olha só, o preço maravilhoso. Ai, as araras, prático, econômico e também é um item, não é? Que é bem útil dentro de um closet. Essa aqui, olha, eles colocaram essa espécie de gaveteiro. E dá para organizar uma série de coisas aqui dentro. Capas protetoras, como eu comprei, mostrei para vocês em um vídeo, para aquelas roupas mais chiques, roupas de festa, ou quando a gente faz câmbio de estação, não é? Então, assim, muito legal mesmo. Vejam que legal para a gente ter no closet, é esse quadrinho aqui para colocar as bijus. Ele vem cheio de ganchinhos e aí elas ficam protegidas, né? De poeira, enfim. Outra coisa legal para quando a gente chega da rua, não quer imediatamente colocar roupa dentro do armário, ou porque está suada, mas não precisa necessariamente lavar, ou porque vai sair depois que é usar, ou simplesmente uma roupa que a gente passou para sair mais tarde. Esses ganchos aqui, olha só, são bastante úteis. Aqui tudo também, essas caixas, novidade aqui do Ikea, para organização de closet. A gente pode colocar aqui dentro várias coisas. E olha só como fica tudo bem organizado. Esse setor aqui do Ikea é o paraíso para quem quer organizar um closet. E eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Os cabides aqui, olha, com esse pregador, para calça geralmente, ou qualquer outra peça, sai por R$ 3,99. Ele tem esse detalhezinho aqui em madeira. Esse kit aqui de dois cabides é aquele em viludo, que evita que roupas de seda, roupas em tecido fino, fiquem escorregando no cabide. Aqui está por R$ 4,99 o par. Tem esse aqui, que é o mesmo acabamento, uma espécie de viludo, feltro. Esse aqui é para calça, pode colocar, olha. Três peças aqui, está por R$ 2,99. Esse aqui também, legal, olha, para colocar fular, sai por R$ 0,99. Esse aqui, formando corações, o mesmo valor, R$ 0,99. Não, cabides de madeira, realmente, eu super amo, gente. Amo de paixão cabides de madeira. Infelizmente, eu não comprei todos os brancos, porque às vezes eu vinha e não tinha o branco, tinha o de madeira. E eu precisava organizar o armário aí, de meu marido, enfim. Mas, eu amo esses cabides de madeira, eles são super duráveis. E para aquelas roupas, não é, mais arrumadas, como por exemplo, o terno, um blaze, esse detalhe que a gente encaixa no cabide, ele é um acessório que vende separadamente, aqui custa R$ 0,50. Eu também comprei alguns para organizar os ternos de Valentino e, realmente, super recomendo. E essas caixas organizadoras, meu Deus, que maravilha, R$ 4,99. Elas são, olha, bem grandes, tem esta repartição em xadrezinho preto e branco. Outra caixa que eu super recomendo, aqui no IKEA, está por R$ 6,99. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostro essas caixas organizadoras. Ela tem na cor preta, nessa cor azul, tem na cor verde e serve para organizar, gente, um monte de coisa. Eu organizei minhas roupas de ginástica, os cintos do meu marido, as gravatas, fica tudo tão organizadinho e tão prático na hora da gente usar. Mas, olha, que coisa legal. Eu não conhecia, eu estou vendo aqui agora. Esse cercadozinho, a gente corta ele da medida que a gente quer e é para fazer divisória de gaveta. Aqui tem um, acho que está dando para vocês verem, que ela está aqui protegida com vidro. Mas, aí, a gente recorta do tamanho da nossa gaveta. Custa apenas R$ 1,99 e, acreditem, gente, não posso acreditar. Tem 21 metros, é isso mesmo? Meu Deus, é bem grande, dá para organizar várias gavetas. Aqui tem uma infinidade de caixas e, como eu gosto de etiquetar tudo, essa é ideal para mim, porque aqui dentro eu posso colocar uma tagzinha com o que contém dentro da caixa. Assim, a gente nem precisa ficar abrindo, revirando, para saber o que tem dentro. Uma outra coisa muito útil são esses sacos que a gente aspira e diminui o volume. Economiza espaço no nosso armário. Vou mostrar aqui para vocês, olha só a diferença desse pacotão aqui, sem aspirar. E ele, aspirado realmente, até mesmo para viajar, economiza espaço na nossa mala. E fica aí como dica também aqui na organização de closet. Bom, gente, este é o quarto vídeo da série. Vamos organizar a casa juntas. Eu espero de coração que vocês estejam aí gostando dessa série de vídeos. E eu fiquei muito contente com a receptividade de vocês no vídeo anterior, que foi com o tema jardim, jardinagem e varanda. O link de todos os três vídeos anteriores eu vou deixar aqui no final do vídeo, para quem aí perdeu algum vídeo dessa série. Também, se vocês quiserem dar alguma sugestão dentro desse tema de vamos organizar a casa, deixem aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu acho que deu para dar neste vídeo, pelo menos, uma mesclada, uma ideia, para vocês aí que estão pensando em organizar melhor o closet. Ou quem não tem closet, organizar de uma forma, assim, melhor o armário aí da casa de vocês, ou os armários que vocês têm aí em casa. Tá chegando no canal agora? Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito e quiser se inscreva, não esqueça, olha, de avaliar o vídeo, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. Divulguem aí também nas suas redes sociais. Grande beijo e fiquem com Deus!